Olá meus amigos e amigas do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre comprinhas, as últimas comprinhas que eu fiz. Então se vocês estão querendo saber quais foram as minhas comprinhas, fica comigo, porque agora eu vou mostrar item por item. Bom dia! Eu deixo lá especificado para vocês poderem pesquisar sempre que vocês quiserem. E se quiserem ficar mais pertinho de mim, passam no Instagram. No Instagram eu estou lá todos os dias com uma novidade para vocês. Passeios que eu faço na Itália, receitinhas, produtinhos, maquiagem, tudo que rola aqui na Itália eu mostro lá para vocês. Então comece a me seguir lá também. Então vamos lá, vamos lá para os produtinhos que agora eu vou mostrar para vocês. Bem, o primeiro produtinho que vocês podem ver, que eu já usei para caramba, já está praticamente na metade, né? É esse produto aqui maravilhoso da Nivea, gente. Vocês têm que usar esse produto. Eu não sei se essa linha já chegou aí no Brasil, mas se chegou vocês devem usar absolutamente, porque é uma delícia, né? É um sabão em gel, sabonete em gel, refrescante. Ele se chama Fresh Smoothies. E ele é de damasco, olha só, damasco, manga e leite de arroz. Gente, vocês não têm noção desse cheirinho, né? Ele me lembra o cheirinho do Brasil, porque tem a manga, né? Então eu tomo banho e sinto aquele cheirinho que me remete ao meu país. É delicioso. Deixa a pele um pêssego, um pêssego, gente. Delicioso. Tanto o aroma, quanto a sensação que deixa na tua pele. É uma sensação duradoura. É bastante hidratante. Então deixa a tua pele hidratada, luminosa. Recomendo demais. É maravilhoso esse produto. Vocês têm que experimentar. Real, real. Outro produtinho. Esse aqui é um esfoliante corporal, né? De pérola rosa. E ele é maravilhoso também. Eu gosto de passar ele antes e depois eu lavo com aquele sabonete em gel, né? Então você passa no corpo, ele faz aquela esfoliação gostosa. Tem um cheirinho maravilhoso. Delicado, né? Ele é de rosa orgânica, pétalas de rosa. É biológico. Não é testado em animal. E tem o certificado dele ser um produto orgânico. É 99,54% natural, tá? E esse produto aqui é espanhol, mas tem aqui na Itália, né? Não sei se chega aí no Brasil, mas é maravilhoso, gente. Tem outras fragrâncias também. Eu escolhi essa, mas tem de chocolate, tem de baunilha. Nossa, muito gostoso. Deixa a pele super macia, né? Muito luminosa também, né? Então é uma combinação ótima com aquele outro sabonete em gel, né? Um complementa o outro e deixa a tua pele impecável. Comprei também esse shampoo, né? Esse shampoo da AB, Harmonia e Benessere. Benessere em italiano, pra quem não sabe, é bem estar, né? E é uma marca própria de um supermercado que tem aqui, que se chama Mercator, né? Então ele é um shampoo à base de chá verde, com óleo de chá verde. É dermatologicamente testado, sobre peles sensíveis. Também é testado com níquel e é um produto também bio, tá? Eu tô usando, eu gosto muito de usar ele assim, tipo um detox, sabe? Porque ele faz uma limpeza profunda nos fios. Então uma vez na semana eu uso ele, pra ele dar, né? Aquele detox, tirar todas as impurezas. E tô gostando bastante também. Tem um cheirinho agradável, né? De chá verde. Bem delicado, né? Pra quem não gosta de perfume forte. Não é absolutamente forte. E eu recomendo muito, tá? Gosto demais dele também. Outro produtinho é esse sabonete que faz uma espuma, gente. Ele é vegano. Ele é com cheirinho também de pétalas de rosa. Eu tô voltada pra pétalas de rosa. Já notaram, né? É o segundo produto que eu mostro. Então, a Nae é a Naturalia Antiga Herboristeria. Então, é pureza, né? Faz uma limpeza delicada, né? É ótimo pra peles sensíveis. E ele é vegano, como eu já falei, né? É um produto vegano. E ele faz uma espuminha, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha. É uma espuminha. Então é bem delicado. É um produto bem delicado, sabe? Quando você passa na pele, não cria muita espuma. Justamente porque ele é um produto muito delicado. E é uma delícia fazer limpeza, né? Limpar a pele com ele. Eu primeiro lavo meu rosto com esse produto. E depois eu começo com os meus cuidados de skincare. E agora eu vou mostrar o segundo produtinho, né? De skincare, que eu uso depois desse sabonete em espuma. Que é esse produto aqui, Skin Detox da Neutrogena. E ele é uma água micelar com tripla ação, né? Ele é 3 em 1. Por quê? Ele elimina a maquiagem. Até a maquiagem mais difícil de sair. A ex-waterproof, por exemplo. Purifica. E cuida da pele, né? Hidrata. Então, ele tira 100% das toxinas causadas pela poluição. Então eu gosto muito dele. Assim. Pra falar que ele sai fácil com maquiagem waterproof. Eu já testei. Eu já tinha mostrado ele pra vocês lá no Instagram. Mas ainda tinha usado pouco, né? Porque eu tinha comprado. E quando eu compro, eu já posto lá no Instagram. E depois eu começo a testar. Testando. Não é um daqueles produtos que tira facilmente a maquiagem waterproof, não. Mas como tônico, como limpeza de pele, é ótimo. Realmente ele faz um detox bom na pele. Gosto muito desse produto. Tô usando. Ele é novo. Mas olha, eu já usei um pouco, né? Então assim. Eu uso ele nos meus cuidados diários. Gosto muito como tônico e como água micelar, né? Mas pra dizer pra vocês que sai completamente fácil, fácil. As maquiagens waterproof, eu estaria mentindo. E aqui eu sou clara, né? Transparente. Eu gosto de falar a verdade aqui sobre os produtos que eu uso, né? Pá, pá. Porque vocês que procuram saber sobre certos produtos, vocês querem que a gente fale a verdade, né? O que causou na nossa pele, pelo menos, né? Cada um tem um tipo de pele diferente. Enfim, de repente pra você pode ser bom, pra mim não e vice-versa. Mas eu falo assim, né? Na minha opinião, o que eu senti na minha pele. Então aqui eu falo mesmo. Se não é bom, eu falo. Mas eu gosto dele. Gosto muito. Agora pra maquiagem waterproof, eu não acho ele o melhor, não. Eu tô usando esse aqui. Esse aqui o bichinho é bom. Sai. É bom, bonito e barato. É o da L'Oreal Paris. Ele é feito justamente pra retirar a maquiagem dos olhos, né? Essa parte sensível nossa ao redor dos olhos, os olhos, enfim. Ele não deixa resíduo de gordura, né? Porque ele é bifásico. Espero que dê pra vocês verem, ó. Ele é bifásico. Ele não deixa. Ele é testado dermatologicamente e oftalmologicamente, né? E ele é bom também pra olhos sensíveis. Quem tem essa parte aqui dos olhos sensíveis, ele é ótimo. Ele não irrita os olhos. Ele não arde os olhos. E esse sim, esse tira maquiagem waterproof muito bem, tá? Eu paguei R$3,49 nele, gente. É muito barato e é um produto ótimo. Quem me acompanha sabe que o meu queridinho era aquele da Sephora, né? Mas o da Sephora é um pouco mais caro. E, sinceramente, é o mesmo efeito desse da L'Oreal. Tira tão bem quanto esse da L'Oreal. Mas esse da L'Oreal é mais barato, né? E eu descobri esse produto com a Tatiana, né? A Tatiana Paula Beauty. Que tem canal aqui no YouTube e também tem no Instagram. Então, ela mostrou esse produto num dos vídeos dela. E eu resolvi testar. Comprei pra testar e amei. Obrigada, viu, Tatiana? Pela tua dica aí. Então, adorei esse produto aqui. Muito bom. Tira muito bem a maquiagem. Até as mais difíceis com mais waterproof. Bem, o outro produtinho é o máscara do Diego Dallapalma, My Toy Boy. Que eu estou completamente apaixonada por ele, né? Eu já fiz resenha completa dele no canal, né? Procura lá que vocês vão achar. Fiz uma resenha bem detalhada. E eu estou amando. Porque ele aumenta os cílios em 100%. Dá volume. Alonga. E, além disso tudo, ele é um tratamento. Você usando ele, ele promete que os teus cílios verdadeiros, naturais, né? Cresçam. Então, eu estou usando ele, né? Diz que você já começa a ver as primeiras... Os primeiros resultados depois de mais ou menos aí 30 dias. Então, eu estou usando. Espero que seja verdade, que dê certo. E que os meus cílios naturais fiquem mais fartos e mais volumosos. Como máscara, ele é maravilhoso. Ele não escorre, ele não transfere, não carimba. Ele não é waterproof, mas ele segura por... Diz, né? O produto 24 horas. Eu não sei porque eu sempre retiro a maquiagem. Eu não durmo maquiada. Então, eu não sei. Eu nunca usei por 24 horas para afirmar isso. Mas eu posso dizer que eu já usei ele o dia inteiro. Estou usando direto. Desde que eu comprei todo dia. E fico com ele o dia inteiro. E ele não transfere. Não transfere mesmo. Mesmo usando a máscara, o vapor da nossa respiração deixa os nossos cílios muito úmidos, né? Porque a respiração sobe. Então, algumas máscaras de cílios, elas transferem muito. Elas carimbam. Porque eles ficam úmidos. Essa daqui não acontece. Segura legal. Aumenta pra caramba os cílios. Os cílios ficam enormes. Ficam parecendo cílio postiço. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Né? Então, eu adoro o resultado dessa máscara. Gosto demais. É a minha preferida agora. Número 1, top 1. Deixa eu baixar um pouco. Não sei se deu pra vocês verem, né? É... Acho que alonga bastante. Amo. Vou deixar o zoom aí. Porque eu quero mostrar agora as sobrancelhas. Porque eu vou falar desse produtinho aqui da MAC. Esse daqui foi uma dica da Denise. Do canal Dedê Com Você e o Esei. Que é uma parceira aqui. A gente de 15 em 15 dias. Todo domingo faz um vídeo em comum, né? Eu, ela e a Cianay. Do Mulheres Que Usam Make. Então, ela mostrou esse produto lá no canal dela. E eu comprei pra experimentar. E estou amando, gente. Amando. A sobrancelha, olha. Fica bem preenchida. É um produto super fácil de passar, né? Ele parece um rímel. Tá vendo? E aí vocês passam na sobrancelha e vai preenchendo. E esse daqui, como o My Toy Boy. Deixa eu botar aqui normal. Como o My Toy Boy, ele também é um tratamento, né? Ele... Ele... Ai, perdi a palavra. Ele promete. Ele promete que as tuas sobrancelhas fiquem mais fartas, né? E com isso, cubra as imperfeições. Alguma falha que você pode ter, né? Diz que preenche. Isso de acordo com a vendedora. Quando eu fui lá na loja. Que foi super gentil. A MAC lá da Via Roma, aqui em Torino. Foi muito gentil comigo. Deixou eu experimentar pra não errar a cor, né? Porque eu tinha... Eu tinha comprado um anterior da Dior. E ele é muito bom também. Só que eu errei a cor e ele ficou um pouco mais claro. Minha sobrancelha ficou mais clara do que ela é realmente, né? E ficou assim meio contrastante com a cor do cabelo, que é escura. E eu queria um produto que fosse exatamente da cor da minha sobrancelha. Pra ficar legal com o meu cabelo, né? Com o meu cabelo escuro. Então ela deixou eu experimentar. Né? Então assim, não errei a cor. Fica maravilhoso. Gostei demais. É um produto super prático. E além de tudo, né? De ele preencher bem, ser prático, ele é em gel. Além disso tudo, ele é um tratamento. Porque trata da tua sobrancelha e faz a tua sobrancelha crescer. E com isso, de repente, preencher os pontos onde você tem alguma falha. Então, eu penteio, né? Ele não fica com um aspecto assim, duro, né? É normal. Você passa a mão assim, você sente o teu pelinho da sobrancelha normal. Mas ao mesmo tempo, não sai do lugar. Tá sempre ali arrumadinho, né? Então gostei demais desse produto. Valeu muito a dica. Tá bom, Denise? Um beijão. Amando. E antes de eu ter comprado esse produto da MAC. Eu tinha comprado esse aqui. A base de óleo de rícino. Que promete dar mais volume. E deixar os teus cílios mais fartos. Então, esse daqui é um tratamento com óleo de rícino. Que você deve passar todo dia. Duas vezes ao dia, de manhã e à noite. E diz que depois de uns 20 dias, aí você já começa a perceber um aumento de volume. E também alongado, né? Ele fica mais alongado, os cílios. Eu tava usando esse daqui direto. Mas agora, como o My Toy Boy, ele além de alongar e de dar volume, ele também é um tratamento, né? Promete a mesma coisa que esse, né? De alongar, de deixar os teus cílios mais volumosos, os teus cílios naturais. Então, eu tô usando esse agora, né? Tô usando direto. Porque ele aumenta já, né? Dá volume, deixa longo. Porque ele é um máscara de cílios. Mas ao mesmo tempo, ele também é um tratamento. Então, agora, ultimamente, eu não tô usando mais esse daqui. Que também é muito bom, tá? Tô usando esse daqui porque é mais completo. Mas, quem quiser, né? De repente, usa esse durante o dia. À noite, quando for dormir, tira a maquiagem e passa esse aqui. Que, aliás, acho que é isso que eu vou começar a fazer. Começar a passar esse daqui antes de dormir, né? Quando eu retirar a maquiagem. Então, é isso, minha gente. Vocês gostaram dos meus produtinhos aí? Das minhas comprinhas? Eu espero que sim. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.